Oi, tudo bem? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal. Galera, hoje é uma dica muito bacana, porque às vezes você está querendo passar o seu conteúdo do seu celular, seja foto, música, vídeo, você quer passar para o seu notebook, mas você não tem o cabo. E com esse aplicativo você consegue passar para qualquer outro dispositivo, qualquer outro computador ou notebook que tiver na mesma rede. E é isso que eu vou estar passando hoje para vocês aqui, que essa dica me salvou já muitas vezes. Ainda mais eu que às vezes gravo aqui alguns vídeos com o celular e preciso ficar plugando o cabo no celular e conectando no computador. E desse jeito é bem simples, galera, bem fácil, você só vai precisar de um aplicativo. E eu já vou adiantando, o link dele está aqui na descrição e com certeza você já ouviu falar desse aplicativo. Beleza? Mas antes de começar o vídeo, galera, eu já te convido a você, se não for inscrito aqui ao canal, já clicar aqui nesse botãozinho vermelho aqui que tem escrito inscrever-se e depois clicar nesse sininho que aparece do lado aí, né? Que é de ativar as notificações, beleza? Feito isso, galera, então, bora para o vídeo, né? Bem, pessoal, a dica é muito simples e bem fácil, eu vou estar mostrando aqui para vocês. Primeiro você precisa baixar esse aplicativo que é o ES File, tá? Lembrando que você precisa estar na mesma rede também que o seu computador, tá? Seja de computador, seja de notebook, você precisa estar na mesma rede, na mesma conexão, de preferência que seja de Wi-Fi, né? Para não ter nenhum cabo. Beleza, depois que você baixou ele, basta você abrir aqui o aplicativo ES File. Vou afastar aqui que eu vou jogar a imagem aqui do lado para mostrar para vocês. Você vai abrir aí o ES File, você vai vir nesses três pontinhos aqui do lado, onde está escrito página inicial, você vai clicar nele. Você vai girar, vai passar aqui embaixo até chegar em gestor remoto. Chegou em gestor remoto, ele vai dar essa tela aqui mostrando que você vai compartilhar aqui, ó, Network Start Wi-Fi. No Wi-Fi, no caso, é porque o nome da minha rede é Wi-Fi, tá? Aí vai aparecer o nome da sua rede. Aí está dizendo que você pode controlar o telefone através do computador e depois que você ativar esse serviço. Beleza, vamos clicar em ligar e vai aparecer esse endereço aí. Esse número de IP, galera, é o meu número de IP aqui da minha rede local, do meu Wi-Fi. No seu caso, aí vai aparecer o número da sua faixa de IP. Agora, feito isso, você só precisa fazer isso aqui no seu celular. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai lá para o computador e eu vou mostrar para vocês como que vai abrir lá, beleza? Bem, galera, então está aqui o celular, né? Está aqui o celular. Eu vou gravar desse jeito aqui para ficar mais fácil e para vocês entenderem como é que faz. Aqui ele já pegou aqui, passou esse número, né? Que esse é o número que a gente vai ter que acessar no computador. Para você acessar agora no computador, você vai fazer o seguinte. Você vai apertar aqui, ó, bandeirinha do Windows e a letra E, beleza? Fazendo isso, o que vai acontecer? Lá vai abrir o Explorer do computador. Isso em qualquer Windows, você fazendo esse comando, bandeirinha E, vai abrir isso aqui. Você vem aqui na barra de endereço, que é essa barra aqui superior, vou estar mostrando para vocês. Você clica aqui nessa barra de endereço, tá? E você vai digitar o endereço que está aqui, tá? No seu celular. Você vai lá, então, eu já sei o meu aqui de código, então, vou pôr aqui FTP. Tanto que eu já tenho salvo ele ali, né? 247, tá lá. Essa faixa de IP aqui, galera, é o IP do meu computador. Aí vai aparecer o seu. Feito isso, você só dá um Enter. Pronto. Aqui está todas as pastas que estão no seu computador. No seu, desculpa, todas as pastas que estão no seu celular. Aí, desse jeito aqui, agora, eu vou pôr ela aqui para o lado aqui, ó. Agora, eu posso simplesmente copiar as coisas daqui. Por exemplo, eu vou aqui no meu Bluetooth. Está vazio. No meu celular não tem nada no Bluetooth. Deixa eu ver aqui na pasta de fotos, que é a DCI, né? Vou abrir ela aqui. Vamos supor que eu vou pegar aqui na pasta da câmera. Aqui na pasta da câmera, vamos supor que eu quero pegar aqui uma foto qualquer. Vou pegar aqui essa foto aqui. Por exemplo, a primeira aqui. Só pegar, clicar, arrastar para fora e soltar. Pronto. Já copiei a foto. Está aqui já copiada no meu computador. Beleza? E a mesma coisa ao contrário. Se eu quiser, por exemplo, jogar um arquivo daqui da área de trabalho, de qualquer lugar aqui do meu computador para o meu celular, a mesma coisa. Só clico. Eu venho aqui na pasta aqui, né? Da principal. Entro aqui na pasta principal e vejo onde eu quero salvar o arquivo que eu vou copiar. Então, vamos supor que eu quero pôr aqui na pasta de download. Então, eu abro aqui download. Venho aqui na área de trabalho, onde tiver meu arquivo. Clico com o direito. Escolho copiar. Colar e venho aqui, clico com o direito de novo e escolho colar. Ou posso simplesmente só pegar, clicar, segurar e arrastar aqui para dentro e soltar também. Isso funciona dos dois jeitos, dos dois lados, tá? É clicar com o direito e escolher copiar. Ou clicar, segurar e arrastar e jogar lá fora da pasta. Beleza? Então, essa foi a dica de hoje. Espero que você tenha gostado dessa dica. Espero que essa dica possa te ajudar aí, assim como me ajuda no dia a dia. Beleza? E se você não for inscrito aqui, eu te peço novamente, se inscreva aqui no canal. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E se possível, me siga nas outras redes sociais. Tanto no Instagram, como no Facebook. Então, é isso aí, galera. Esse foi o vídeo de hoje. É um vídeo bem curtinho aí, só para passar esse macete. Que com certeza ajuda pra caramba. Bem, então é isso aí. Fiquem todos com Deus. E eu fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau.